Olha, agora há pouco eu falei de um vídeo, um pedido de ajuda de uma telespectadora aqui da cidade de São José do Rio Preto, a dona Márcia, que falou que a vizinha estaria jogando comida lá para os cães na rua e com isso pombos estão se aglomerando lá, indo até para o telhado dela, para a janela do quarto lá da casa. Nós enviamos para o nosso repórter do povo, doutor Tedeschi, que está lá no bairro, está lá na rua, na casa desta moradora que pediu a nossa ajuda para dar voz e vez aí para nossa telespectadora. Bom dia, doutor! Sandro, bom dia a todos os telespectadores do Primeiro Impacto Interior e repórter do povo está aqui em ação dando voz à moradora, Sandro, aqui do Jardim Cristo Rei, do bairro Cristo Rei, que é a dona Márcia Rodrigues, que reclama muito aqui, Sandro, da questão dos pombos, está infestado de pombo aqui o trecho, a redondeza da casa dela. Tudo bem, doutora Márcia? Muito bom dia! Bom dia, tudo bem! Qual que é a sua maior reclamação, Márcia? É dos pombos, dos pombos, porque fica aqui tudo aqui na rua aqui, ó, a mulher começou a tratar deles com pão, tratava, tratava. Tratava do que, doutora Márcia? As pombos com pão, farela de pão. Aqui na rua, aqui de manhã cedinho, as pombas acostumou aqui, nunca mais foi embora, aqui em cima da minha árvore tinha ninho, ficaram essas pombas aí. Agora ela tem um cachorro ali fora, ali, ó, e põe comida e põe água. Põe sim, ela tirou, porque ela escuteu falando com a minha filha ontem. E os pombos ficam no meu ar-condicionado, na janela do meu quarto. Ô Sandro, aqui o que a gente pôde perceber é que houve uma casa que a pessoa faleceu, Sandro? Sim. E aí a casa ficou abandonada. Eu vou pedir o Alcir pra filmar a casa abandonada ali, e nessa casa abandonada, o que que aconteceu? Ficou um cachorro, ficou um cachorro que tá aqui do nosso lado, inclusive. E esse cachorro tá sendo tratado. E ao tratar o cachorro, que é colocado a comida, automaticamente ficam aí, os pombos se aproveitam disso. E realmente a gente pode perceber aqui o número grande de pombos, Sandro. Então, inclusive tem uma outra vizinha aqui, que é a dona Marta Belo, que ela mora quatro, cinco casas pra baixo. Dona Marta, lá na sua casa tem um problema com os pombos? Não vi ainda, só que pra cima mesmo. Então, o que a gente percebe é o seguinte, que o animalzinho talvez seja o causador, que é aquele cachorrinho ali, ó, que tá sentado ali, que tá deitadinho. Então, inclusive, Sandro, a gente tá aqui também com a doutora, sim? É, coitado do cãozinho, né? Você falou, é causador. É que tá tá do cãozinho. Nós vamos mandar prender o cão. Na realidade, o cão precisa se alimentar. Eu queria saber também, tentar entender, se a pessoa que tá ali na casa morreu, não tem parentes pra ir lá buscar o cão? Porque o cão fica dependendo de vizinhos aí, é uma residência que tá fechada. Porque o cão também precisa viver, precisa comer, né? Agora, aí gera uma consequência, o tratamento, né, desse cão acaba juntando os pombos aí, aí gera todo esse problema aí. A gente queria deixar claro aqui, né, inclusive o Tedeschi tá ali pra dar voz, mas não é causar confusão entre os vizinhos, né? Não, não é esse o nosso objetivo, é de solucionar e principalmente explicar o que deve ser feito pelos moradores. Porque o pombo, a gente sabe que transmite várias doenças, né, Tedeschi? Então, acaba sendo um risco de saúde pública e a gente não pode matar eles, né? Então, o que fazer, né, Tedeschi? Exatamente isso, Sandro. O que acontece? Existe aqui a boa ação pra tratar do cachorro, que é louvável, porém, isso tem causado o quê? Tem atraído os pombos, porque o cachorro é tratado na rua. E, de fato, a gente viu nas imagens, e dá pra constatar aqui, que tem vários pombos. Mas, pra tratar desse assunto, Sandro, eu estou com a doutora Renata Zorzetti, que é médica infectologista. E ela, por ser médica infectologista, ela fez a gentileza de nos trazer, de acompanhar a gente nessa reportagem, Sandro. Pra poder mostrar e falar o que realmente acontece. Doutora, eu vou pedir as imagens aqui pra gente poder entrevistar a doutora. Doutora, como médica infectologista, o pombo transmite doença grave que pode causar a morte do ser humano? Boa tarde. Sim, o pombo transmite várias doenças, e a principal doença que a gente fala no Brasil é a mucose sistêmica, chamada paracoxidioidomicose, tá? Desculpa, gente, criptococose. Criptococose, criptococose. O nome das doenças são várias doenças, criptococose. Então, a criptococose é um fungo que ele fica já no excremento do pombo, né? Tanto nas fezes, quanto na urina. Não só, a gente fala também de solos, madeira, né? E com esses excrementos, a gente fala que a gente vai estar inalando e tendo essa doença. Porém, nem todo mundo manifesta a doença. O ser humano tem uma imunidade? Nós temos imunidade? Temos, temos sim uma imunidade. A gente fala que a gente contrai ali esse fungo e o nosso organismo vai conseguir combater, né? A gente consegue combater esse fungo. Porém, alguns pacientes, né? Algumas pessoas imunocomprometidas, que a gente fala, né? Pessoas convivendo com o vírus da imunodeficiência, né? Com a AIDS. Pessoas que são transplantadas, pessoas em uso de corticoides por muito tempo, pessoas com leucemia. Estão mais vulneráveis. Essas pessoas estão mais vulneráveis a ter a doença. Não que nós, imunocompetentes, não possamos manifestar. Também podemos manifestar. Doutora, e há um risco maior quando esse pombo se aloja nos aparelhos de ar-condicionado, por exemplo? Sim. Ah, por quê? Ali vai ter uma maior quantidade de fezes, né? Dos excrementos da urina do pombo. Então, a gente vai estar, né? As partículas vão estar ali no ar-condicionado e a gente vai estar inalando, né? Então, a gente vai estar inalando também esse fungo, podendo manifestar doença alguma. Tá certo, doutora Renata Zorzetti, dando as explicações aqui, Sandro, que realmente há um risco de vida, mas fica aqui naquela situação. Não pode matar os pombos, tem que tratar do cachorro. Eu acho que o que precisa é um pouco dizê-lo nesse tratamento, né? Sim. E afugentar os pombos, porque o... Ô, Sandro, o habitat natural do pombo não é na cidade, né, doutora? Não, não. O habitat natural é o campo, né? É o campo. Então, a gente alimentando os pombos, a gente vai fazer com que eles fiquem aqui com a gente, né? Então, o ideal, a gente fala, não é matar o pombo, né? Não é fazer nada com esse pombo. É apenas não alimentar para que ele possa estar migrando para a área onde ele realmente tem que viver. Ô, Sandro, a grande dica aqui, Sandro, da doutora Renata Zorzetti, é não podemos alimentar os pombos, Sandro. É, não podemos alimentar. A gente tem um problema sério aqui na região central, perto do calçadão de São José do Rio Preto, onde antigamente o pessoal ficava lá com as barraquinhas vendendo vários produtos, né? E aí foram para o shopping azul. A gente tinha vários pombos ali, porque o pessoal jogava, gostava de jogar pipoca, e aí os pombos vinham. E a gente sabe que pode gerar várias consequências. O mais importante, né, Tedeschi, é ter o convívio aí social dos vizinhos, né? E fechar, lacrar a parte do ar-condicionado. Eu já tive problema quando morava num prédio, num apartamento. Lacrar lá em cima, colocar uma telinha, não deixar com que eles entrem no forro das casas, porque eles podem também ir lá junto à caixa d'água e aí gera um problema sério. O sindegrafista aqui, o Silvinho, falou que teve um parente dele que ficou cego e surdo por conta dessa doença do pombo. Aquele narrador, Asa Branca, também teve a doença do pombo. Isso daí é muito comum. Então, tem que tomar muito cuidado e aí viver em paz, né, Tedeschi? Sim, e o importante aqui da reportagem, Sandro, que a doutora Renata também conversou com a vizinha e ficamos aqui num certo pacto entre os vizinhos, que vão tomar mais cuidado, vão prestar mais atenção para tratar do cachorrinho, que é um caramelo bonito, bravo, mas bonito. Então, vai tratar do caramelo sem comprometer tentando afugentar os pombos. Isso é o mais importante dessa reportagem de hoje, que é a gente conseguir aqui uma harmonia e um zelo maior daqui para frente. Esclarecimento e a solução. Repórter do povo, doutor Tedeschi nas ruas, você quer a participação aí da dele aí para tentar solucionar um problema que você está vivendo? Manda aí a sua mensagem através do nosso WhatsApp. Muito obrigado, doutor. Obrigado, doutora, também. Grande abraço. E a todos os moradores, vão viver em paz aí e deixar o pombo vivendo, mas lá nas matas, não alimentando nenhum deles.